Hoje é Dia Mundial da Asma, doença do foro alérgico e bronco-respiratório que, apesar de não ter cura, pode ser controlado com tratamento adequado. Segundo a OMS, a asma afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. O Dia Mundial da Asma, instituído pela Organização Mundial da Saúde em 2016, é celebrado na primeira terça-feira do mês de maio com o objetivo de melhorar a prevenção da doença e o nível de consciencialização das pessoas. A doença afeta, segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo crianças. Em Cabo Verde, ainda não há um estudo concreto sobre a taxa da incidência da asma ou outras doenças bronco-respiratórias. Mas, dadas as condições climáticas do país, estima-se que seja elevada. A pneumologista Diva Sanches alerta para a necessidade de se procurar atempadamente os serviços de saúde em caso dos sintomas. A asma é uma doença crônica, acima não tem outras doenças crônicas, tensão alta, diabetes, também não tem asma que é uma doença inflamatória de vias aéreas crônica, normalmente, que se causa e é alérgico. Então, normalmente, que as pacientes têm a história de ter familiares que têm asma também. Então, que as pacientes estão procurando, e médicos, pneumologistas, como elas estão a referem. A hora que eles entram em contato com poeira, com fumaça, mudança de clima, ou a hora que estão a dripar, normalmente, o paciente tem queixa, falta de ar, essa queixa cheia no peito, ou seja, eles ficam com roncos, com vírus no peito. Então, de acordo com o grau de asma que o paciente tem, eles estão chegando com sintomas. É importante ter em conta os fatores de risco, porque a asma não tem cura, mas pode ser controlada, e a prevenção precoce é fundamental para o seu tratamento. Como ele é uma doença crônica, se me enfraquece, se me causou doenças crônicas, ele tem que fazer o tratamento todo dia. E esse é o broncodilatador que não está usando, que não está mandando, que não está prescrevendo. Ele está usando todo dia, não só a hora que está em crise. A hora que está em crise, que ele vai tomar remédio, ele está se intimidando depois dos outros dias, que ele está em crise, ele está tendo a tomar remédio. Muitos pacientes estão tendo a tomar remédio, ou seja, assim, ele só faz o tratamento. Então, é um tratamento que é crônico, tem que tomar remédio todo dia, independentemente de ter sintomas, que os medicamentos que se usam é para proteger-se, para a hora que eles entrem em contato com algum alergênio, para que leve a crise. Eles têm que ter tudo que se cuidar, ou seja, evita poeira, fumaça, mofo, e às vezes também, a hora que tem mudança de clima, a hora que essa fabuma seca, e tudo que tem uma série de alergênios, ou seja, fatores que levam a crise. Então, é importante que o paciente se atomem a remédio todo dia. A asma afeta todas as faixas etárias e também pode ser hereditária, havendo, entretanto, pessoas com mais predisposição para desenvolver a doença. A pneumologista reforça, por isso, a necessidade de cuidados continuados para se evitar a fase mais complicada da doença, que pode, inclusive, levar à morte, quando associada a outros fatores. Normalmente, o paciente, a hora que sente crise, tem que ir para a banca de urgência, tem que ir para o médico o mais perto possível, para o médico hospital, para poder fazer esse tratamento. Por exemplo, às vezes, essa descompensa com simples gripe. Então, ele tem que fazer esse tratamento, fazer esse tratamento de infecção, para poder compensar aquela fase segura, e, depois, manter esse tratamento de manutenção. Mas, é como é isso que tem levar à morte, que fosse melhor? Ou de levar à morte, naqueles casos graves, de crises gasmáticas graves, se paciente dura, que chega no médico, ou se tem alguma outra complicação associada, por até levar a ser. Mas, o importante é que chega no médico, mas o jeito possível, quando pode fazer tratamento, pode melhor. E, depois, o tipo de boração,